É the only one who... Ferdinando, tá tudo bem? Ah, não tá tudo bem, não? O que houve? Eu tô me sentindo uma sardinha podre, um baiacu perdido, um pacu sem brilho. Eu deixei até minha cabeça na rua, esqueci. Acabou a purpurina, foi? Muito pior. Eu cheguei no trema da linguiça, foi cancelado. Aí eu fui pro Bonitos de Corpo, cancelado também. Aí eu cheguei lá no sovaco do Cristo, você não sabe o que aconteceu? Ele cruzou os braços. Exatamente, não teve. Tá tudo sendo cancelado, entendeu? Você acredita que a prefeitura não liberou dinheiro do carnaval? E sem dinheiro não tem como ter carnaval, né? Mas que monstruosidade, né? Não dá verba pra um evento onde só tem homem pelado. E eu não consigo entender, Ferdinando, sabe o que que é? Como é que a pessoa... Como é que não gosta de um balacubaco, um telecoteco, um ziriguidum? Como diria aquele famoso profeta? Quem não gosta de samba, um sujeito não é. Me tocou profundamente, né? A plateia de papelão aplaudiu. Aplaudiu. Pra enganar os outros, né? Olha, você fez até minha cuirinha. Mas enfim, você tem aí a lista dos blocos cancelados? Tenho, e é enorme. Ai, meu Deus. Eu nunca achei que fosse achar ruim uma coisa enorme. Vamos lá. Simpatia quase amor. Cancelado. O rolo é preguiçosa. Cancelado. Encosta que ele cresce. Todos cancelados. Minha luz é de LED, mas eu tô todo apagado. Cancelado. Tereza, o carnaval acabou, Tereza. Dá teu jeito. Dá teu jeito, Tereza. Calma, viado, que não acabou não. Nós é brasileiro. Que nós é brasileiro, nós não digestir nunca. Só me resta chorar. A Bruna levantou pra mim que eu quero sair daqui. Calma. Eu quero ir pro bloco da preta. Calma. Eu quero rolar preguiçosa. Eu quero carnaval, Tereza, me ajuda. Eu vou chorar em posição fecal. Chora. Teu coração chora. Chora, chora, chora. Tadinho de Ferdinando, né? É. Tudo bem? Tudo bem, né? Meu mestre de bateria do meu mexilhão. Beberto. Fala, minha Guti Guti. Quero pedir um favor pra tu. Fica à vontade. Pode pedir o que você quiser. Então, sabe o que eu queria pedir pra tu? Queria pedir pra tu fazer um samba enredo pra Unido do Serau. Mas nós temos que homenagear a Meia Foods. Tá me entendendo? Nós temos que fazer um samba esculacho que é pra ver se Regineu é pra passar no carnaval. Mas, Tetê, olha só, Tetê. Tu sabe que você é o enredo do meu samba, não sabe? Sei. Tu sabe que por você eu faço de um tudo, né, Tetê? Sei. Tu sabe que, assim, um pedido teu é uma ordem no meu coração, não sabe, Tetê? Sei. Então, Tetê... Fala logo, merda! Para de ficar me enrolando! É que você tá me pedindo justamente o único pedido que eu não vou poder te atender, Tetê. Eu não tô entendendo vocês hoje. Vocês estão aqui com vontade própria? Eu não tô entendendo. Vocês estão malucos? Como assim que tu não vai fazer o samba? Ô, Tetê, assim, eu não vou poder, sabe por quê? Lembra do mestre Jurandir? Ele era o mestre de bateria lá da Unidos do Vidigal. Ele se aposentou. Então, agora, quem é o mestre de bateria da Unidos de Vidigal, sou eu, Tetê. Eu que tô no lugar dele. E daí? Como é que eu vou fazer o samba da escola concorrente da minha escola? Carnaval é que nem o nosso relacionamento, que nem nós dois. Tem que ter fidelidade, Tetê. Quer saber? Você vai ser fiel lá. Tem uns metros, pessoal lá. E outra coisa. Nessa avenida aqui, ó, meu amor, tu não desfila mais. Minha escola estava tão bonita. Era tudo que eu queria ver. Em retalhos de sítio. Ferdi! Posso entrar? O que que foi? A Jéssica some e você vem procurar meu corpo, né? Vai logo, que eu tô sem tempo hoje. Ei, 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 ei. O que que é isso? Não, não, não. Eu vim te fazer uma proposta. O que que você quer? Proposta indecente? Sossega, periguita! Eita, só pensa nisso? Presta atenção. Aquela minha festa do meu hotel favorito, Chiquérrimo, champanhe francês, também foi cancelada. Ai, que dureza. Nossa, que pena, né? Vou chorar três lágrimas por você, ó. Chorei aqui. Ah, vai desdenhar, vai desmerecer. É isso. Eu esperava mais de você, eu achei que você era uma pessoa sofisticada que entenderia o que significa não ter champanhe francês no carnaval. Mas já que você não entende, diz muito sobre você, alma pobre. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido. O seu ódio não me atingirá. Também não quero mais. Brossei. Quem não quer mais? Sou eu. Nunca quis. Peguei antes esse lugar na fila. Escuta, presta atenção que eu tenho uma ideia. Você sabia que Reginel está faturando alto com o Meier Foods? E o que é peixinha que tem a ver com isso? Reginel... Escuta! Para! Para, é sério! Presta atenção. Reginel quer investir em publicidade. Terezinha quer que ele invista na escola Unidos do Cerol pra colocar o Meier Foods como enredo. Aí eu pensei... Por que não posso me juntar com o Ferdinando? Ficar juntinho com você, adoro. Já gostei da ideia, pode ver. Escuta, escuta, brother. Sério. Presta atenção. A gente chega antes da Terezinha, convence o Reginel a investir numa festa chiquérrima pra divulgar o Meier Foods, a gente pega a grana, metade produz a festa e a outra metade, ó, racha de comissão. Eu e tu. Você é inteligente, hein, cara? Por que que Jéssica gostou de você? Porque eu sou um homem grande. Tá bom, agora vamos direto ao assunto, tá? Sócios. Super sócios. Eu vou fazer essa festa a festa mais quente que o Leblon já teve. É! Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada. Ninguém manda nessa raba. Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada. Ninguém manda nessa raba. Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada. Ninguém manda nessa raba. Olha como ele babá. Oi, babá, baby. Nessa raba. Oi, babá, baby, babá. Oi, dá um close nessa raba. Oi, babá, baby, babá. Oi, babá, baby. Ninguém manda nessa raba. Traumas de Reginel. Traumas de Reginel. Uh! Dona Jo. Ai. Tudo bem? Tudo, Reginel. Não, não precisa correr. Eu quero conversar com você com calma, Reginel. É, porque corre, corre na avenida, faz buraco e perde ponto na evolução. Ai, não, dona Jo. Pelo amor de Deus, essa história de carnaval aí de novo, não. Olha, eu já vou andando. Calma, Reginel. Poxa vida. Não vai embora nada. Você tá trabalhando demais. Você tá tenso. Vamos dar uma relaxada. Vem. Ó, é complicado relaxar porque eu não tô relaxado. Como é que eu vou relaxar se eu não tô relaxado? Vai relaxar nesse sofazinho aqui delicioso. Ai. Agora coloca a cabecinha nessas almofadas mais deliciosas ainda. Ih, dona Jo. Isso. O que você tá inventando? Vai, delicioso. Agora, ó, fecha os seus olhinhos. Relaxa. Respira fundo. Ah! Então, imagina que você está no colo da sua mãe. Ah. Tá ficando bom, dona Jo. Que bom. Ai, tá bom? Tá. Então, agora, me conte sobre os carnavais da sua infância. Quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno. Eu amava o carnaval. A minha mãe me vestia de pombinho da paz. Eu era fã dos pombinhos. Ai, que fofo. É o quê? Até que... Um dia. Fala, Regineu. Um dia o quê? Um dia. Um dia, Regineu. Conta, Regineu. Ele... Confia. Ele tá vindo na minha direção, dona Jo. Me ajuda. Meu Deus, ele quem? Ele quem, Regineu? Ele quem? O bate-bola. Você acredita que lá no meio ainda tem muitos grupos de bate-bola e coves? Não. Eu adoro bate-bola. Eu tenho horror na bate-bola. Não. Sai daqui, bate-bola. Eu sou pequenininho, dona Jo. Me ajuda. Eu vou urinar no seu sofá. Calma, contenha-se urina. Prende, prende, prende. Regineu. Eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Regineu. O seu trauma não é carnaval. O seu trauma é com bate-bola. É isso, dona Jo. Eu tenho trauma de bate-bola. Oi! Ah! 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 Demônio! Não! Não! O que é isso, gente? O que é isso? Ah! 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 O que que deu nele, comadinho? Deu remédio de cachorro? Ele tem trauma de bate-bola. E você entrou de bate-bola, deu isso! Comadinho, como é que eu vou saber? Você falou pra mim, arruma uma fantasia antiga. Eu arrumei. Isso daqui eu usava desde quando eu era pequena, lá no Morro do Serau. Eu sei, Tetê, mas só que ele tem trauma. E agora eu não sei mais se a gente vai conseguir curar ele. Ah, vai! Isso é palhaçada! Não, não é palhaçada. Não, não é palhaçada. Seja um pouco mais sensível, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não é assim também. Ah! Imagina a gente com uma mascarada na luz. Não é trauma, não! Entendeu? Que nem a gente disse, até que a gente não entrou. Entendeu? Que nem a gente disse, até que a gente não entrou. Ah! Ah! Sai, bate-bola! Sai! Hiiii! 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 Eu sou eu, Ferdinando. Eu sou a piranha maravilhosa. Ah! Ai, Ferdinando, ainda bem que é você. Tem bate-bola lá fora. Não tem bate-bola, tá? Eu sou seu amigo. Relaxa, eu tô aqui pra te proteger. Tá. Tá? Eu quero chorar o teu choro. Eu quero sorrir o teu sorriso. Vem. Vem comigo. Valeu por você existir, amiga. Oh! Oh! Que lindo!